Tenho uma passadinha aqui pra te dar uma boa noite, boa noite pra você, bom sono. Você é a manifestação do divino nesse planeta. Eu tenho um sol, eu tenho a luz e o luar. Eu tenho a paz, mil canções de amor pra cantar. Eu tenho um rio de águas claras que me leva para o céu. Sei voar e o sonhar e o sonhar. Eu tenho a chuva que alimenta o chão do meu lugar. Eu tenho estrelas que de noite vem me encontrar. Eu tenho a luz do arco-íris que me leva para o céu. Sei voar e o sonhar e o sonhar. Eu tenho um sol, tenho a noite e o luar. Eu tenho a paz, mil canções de amor pra cantar. Eu tenho o rio de águas claras que me leva para o céu. Sei voar e sonhar e sonhar. Eu tenho a chuva que alimenta o chão do meu lugar. Eu tenho estrelas que de noite vem me encontrar. Eu tenho a luz do arco-íris que me leva para o céu. Sei voar e sonhar. E sonhar, tenha bons sonhos, durma com Deus. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Legenda Adriana Zanotto